Se você abrir guerra contra os demônios que tentam te roubar, te matar, te destruir, você vence. Com o poder de Deus, nós não temos força de nós mesmos, mas a força, o Senhor é a minha força. O demônio não pode vencer Deus, nem aquele que está com Deus. Então não temas, não temas, crê somente. Por que às vezes a gente teme? Tememos, porque às vezes o inimigo se mostra mais feroz e ficamos com medo. Mas sabe quem é que vai se lascar? Quem é que vai se lascar é o inimigo, porque Cristo lasca ele. Não temas, crê somente. Veja que essa grande multidão que se levanta contra ti, se desmanchará, ela vai brigar. E como os inimigos de Gideão, que eram 130 mil homens, eles se mataram, eles se destruíram, eles se voltaram um contra o outro. Assim os inimigos de Deus, da tua vida, vai acontecer. Eles vão se voltar um contra o outro. A suposta união dos demônios se transformará em desunião do dia para a noite. E um condenará o outro. Em nome de Jesus, como a grande multidão que se levantou contra Israel, e uma acabou destruindo a outra. Era uma multidão tão grande. Aí Deus diz, não temas, não temas, calma. Calma que Deus sabe o que faz. Às vezes é necessário uma guerra para se ter paz. Às vezes é necessário uma guerra para se ter paz. Uma guerra espiritual. Você tem que enfrentar os demônios que tentam destruir você. Não vai deixar. Eles não querem que você case, você vai casar. Eles não querem que você tenha dinheiro, você vai ter. Eles não querem que você sorri, você vai sorrir. Porque grande é Deus. Então quem é maior? É Deus ou diabo? É Deus. Não temas, calma. O diabo parece ser maior do que é. Sozinho, não. Nós não temos força, não, para isso, não. Mas com Deus faremos proeza. Deus é maior do que tudo. Então este ano será o ano da restituição. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Passa azeite em minha dor. Restitui. Leva minhas águas tranquilas. Sara-me. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Chegou a hora de nós lutarmos contra o diabo que luta contra nós. O diabo, ele quer que você fique só no lero-lero. Não. Chegou a hora de meter fogo. Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Você pensa que o diabo não tem medo, não é? Você pensa que ele é só coragem? Tem gente que prega como se o diabo fosse o vitorioso. Ele já é o derrotado. Não permita que ele vença na sua vida. Vá para cima dele. Em nome de Jesus. Meta fogo nele. E acredite na bênção. Porque os diabos irão se destruir a si mesmo. Eles vão se revoltar contra eles mesmos. E eles vão se acabar com eles mesmos. Em nome de Jesus. Porque o mal por si se destrói. A si mesmo se destrói. E que Deus restitua. Restitui tudo o que ele te roubou. Em nome de Jesus. Amém.